Vamos sair, vamos sair Oi papai Bora aí, velho Uma lua lá, ó E aí, tem coragem? Rapaz de conquista, hein? Vai rodar sete para mim, hein? Já rodou, Caturão, Moisés, Derto, Cardoso E agora é para Mirim Lázaro de vitória da conquista Está aventando hoje, hein? Agora eu vou lá para o desfile Você foi? Eu não tenho coragem, não Não tem não